A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 influência política não é que há o local, ou evolução, situação não é que há para... quer dizer, a gente não tem características não é que a gente lhe. Então, a gente tem características que às vezes impedem o processo de paz, da... Quando a gente tem problema, a gente tem ódio ou vingança, ou a gente tem acusação. A gente tem um espírito que a gente domina para a gente praticar, a gente tem defeitos, a gente tem carácter, então a gente tem carácter que a gente domina, para a gente e aí a gente tem que fazer isso. Não tinha. Não tinha muito tempo quando eles ouvidam com as suas razões aí, não tinha que ver o processo judicial, não tinha que ver o tribunal, então tudo para a gente ver que a gente tem que ter conclusão para o que é isso. Sr. Vice-Presidente, estamos a questão de tempo, então, se filha, acompanha a informação do CELUC, e depois ele continua a falar de seguimentos da Rokninan. Sim, sim.